E aí galera, vamos ver aqui se dá para resolver o problema do PES 2015 que o crack online dele caiu, só dava para jogar offline, dei a pesquisar pela net aqui, achei esses dois arquivos, esse aqui, cadê o outro? Hum, update, crack online, não, não está aqui, vamos no update primeiro, aqui, crack online, vou fechar a Steam para não dar nenhum problema, update, update, crack online, vamos lá, beleza, aqui, para cá, para cá, aqui, 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 vamos executar, ele vai para a pasta onde ele está instalado, já foi, ah, saco, agora, vamos colocar o crack, ah, é revolt mesmo, mesmo crack de antes, vamos testar aqui, Program Files, PES 2015, ah, droga, o jogo não vai fechar, porque a Steam estava fechada, aqui, documento, Steam, para ele carregar, aqui, acontece que a Konami hoje lançou um, lançou um update, né, e como o jogo, ele é, ele é linkado na Steam, você tem, você tem que baixar a DLC pela Steam, é isso que estava pegando com a galera aí, vamos testar agora, Lembrando que isso aqui, eu dei uma procurada pela tarde aí, porque eu sabia que não ia lançar um vídeo, então na cara, então eu procurei alguns vídeos anteriores, que aí mostravam se, se alguém tivesse alguma solução, na verdade, o que a pessoa fez, a pessoa upou, O, o, o pó DLC, nada mais do que isso que ela fez, criou um setup, bom, aqui, ó, está aparecendo um update, ó, dia 2 de dezembro, Vamos ver se aplicou Está demorando mais que o normal Estabilizar Quero muito que ele funcione Porque eu quero jogar online ele De novo Porque a Liga BR está quase saindo Nossa, está demorando muito Muito, muito, muito Foi Então, perfeito Estamos de volta É isso aí, valeu Obrigado por assistir